Oi pessoal, dia 1º de outubro, sábado, às 2h22min da tarde, a grande moto carreata da vitória por todos o Brasil, por todas as cidades, Santa Catarina, Baureário Camboriú, e aí prefeito? Bom, pessoal, 2h22min, 2h22min da tarde, a grande mobilização em toda Santa Catarina, pelo Brasil, né? É um dia antes das eleições, por sua família, pelo nosso país, pelos seus filhos, pelos seus netos, para nós termos o Brasil que nós queremos. Fala Jorge, faz um convite aí. Pessoal, tudo o que nós fizemos no 7 de setembro, a maior manifestação da história do nosso Brasil, queremos convidá-los para carreata da vitória, motocicleta da vitória, passeata da vitória, pelo bem das nossas famílias, pelos valores do nosso Deus e pela nossa pátria amada Brasil. Vem junto conosco! Então, moto carreata, dia 1º de outubro, sábado, às 2h22min. Matem também no seu município, no seu estado, e vamos juntos vencer no 1º turno! Bolsonaro 22, de ponta a ponta, Bolsonaro! E aí, pessoal, vamos lá! E aí, eu acho que a atenção! Para você aparecer no 1º turno? E aí E aí